A Prefeitura de Cachoeira do Sul encerra seu expediente hoje, às 5h30 da tarde, e retorna às atividades na terça-feira, dia 2 de janeiro, com o expediente do meio-dia às 6h da tarde. As agências bancárias já haviam informado que o atendimento presencial ao público não iria ocorrer a partir desta sexta. O atendimento volta a funcionar normalmente na próxima terça, dia 2. Vale lembrar que nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os caixas eletrônicos e também os meios digitais de atendimento bancário. Todos os supermercados de Cachoeira do Sul vão estar abertos no domingo, dia 31, das 8h da manhã até o meio-dia. Já no dia 1º, todos estarão fechados. O Zoológico de Cachoeira do Sul vai estar aberto no sábado, domingo e segunda-feira, das 9h ao meio-dia e das 1h30 às 5h da tarde. A Fonte das Águas Dançantes também vai funcionar no domingo, dia 31, às 8h da noite. O SEMPRA vai atender em regime de plantão. Denúncias de animais soltos em via pública devem ser feitas pelo número 190, que aciona a equipe do SEMPRA. Atenção para a coleta de lixo no dia 1º de janeiro, que terá horários diferenciados. Às 4h da manhã, nos bairros Poncho Verde, Otaviano, Oliveira, Volta da Charqueada, Marina, Quinta da Boa Vista e Promorar. Às 9h da manhã, nos bairros Noêmia, Santa Helena, Santa Terezinha e Medianeira. No interior do município, o recolhimento de lixo vai ser às 4h da manhã, nas localidades de Passo da Areia, UFSM, Rincão dos Tate, Rincão da Ferreira, Pedreira, Corredor do Injico, São Lourenço, Ferreira e Leopoldina. E aí E aí E aí